Vai pegar nunca, só 2015 CD, cada firma do Google Gol, capota elas do Almeida E Gol G6 do Perusso Pega a gurizada igual a poré então Ninguém segura Boa noite só pra ela Guaporé, Rio Grande do Sul DJ Gabriel Lira Boa noite só pra ela Guaporé, Rio Grande do Sul Sabe o escureiro da caixinha? Já dei pra todo Naquele pique bem cheiroso Bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Hoje é sucadão Na casa é cana Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Pode vir, vem cá Não vem aqui hoje Vem aqui hoje O papai tá chique Tá roubado com bom Eu tô no baile de lança na mão E as amigas me deu condição Bitch bubolado com o dedo de piriquete Nós profissionais da arte do céu É o DJ Gabriel Lira, o bruxo Bitch bubolado com o dedo de piriquete Com o dedo de piriquete Fica de lado, com o dedo de piriquete Com o dedo de piriquete Calma dessa onda Meia noite e eu subi E o couro tá com medo Meia noite e eu subi Guaporé, Rio Grande do Sul Geral, soltando fogo em um pudim Pudendo, pudendo, pudendo Fudendo, pudendo, pudendo Eu cato os candela, temendo Eu cato os candela, temendo Pudendo, pudendo, pudendo Fudendo, pudendo, pudendo MÚSICA Sabe o escureiro da caixinha? Já dei pra todos Eu sou uma catucada, fatucada, vinhada do cada forte Essa novinha do rabetão, novinha do rabetão Toma, 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 toma Toma catucada forte Toma catucada, vinhada do cada forte Toma, 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 fatucada forte CD, cada firma do Google Gol Capota Elas do Almeida E Gol G6 do Peruço Apoio Sofacar DJ Gabriel Lira Gabriel Lira Adverte Não ame Faça amor Esse pote eu encostar no camarada ela quereta cascabe Esse pote, esse pote eu encostar no camarada ela quereta cascabe Guaporé, Rio Grande do Sul Guaporé, Rio Grande do Sul Guaporé, Rio Grande do Sul É que na verdade é assim né, cada um tem o que merece Guaporé, Rio Grande do Sul Guaporé, Rio Grande do Sul Guaporé, Rio Grande do Sul Guaporé, Rio Grande do Sul